Falaram que bom filho volta a casa Será que já estás a voltar pra casa Cansaste de usar aquela outra mulher Me fala, será que lá não deu certo Será que lá eu estava certa Quando falei que tu vais voltar Aquela moça não vai te amar Olha só, tuas malas estão de volta Olha só, agora vou ser quem implora Mas não vou te humilhar Agora vamos voltar, hein Eu já estava com saudades Da minha cara a metade Vê só estás magrinho Vê só estás fininho Foram te tratar mal Foram te cuidar mal Vê só estás magrinho Vê só estás fininho Foram te tratar mal Foram te cuidar mal O bom é que tu voltaste pra casa E não voltaste tarde, não, 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 não Quando foste embora Partiste meu coração pela metade Mas o teu regresso Trouxe a minha felicidade Vamos voltar, né? Vamos voltar a sonhar Vamos voltar a nos amar Vamos voltar a viver Nossa própria história Não vou permitir que alguém venha te levar Não, não Vou redobrar as minhas forças Pra portar Vê só estás magrinho Vê só estás fininho Vê só estás fininho Foram te tratar mal Foram te cuidar mal Vê só estás magrinho Vê só estás fininho Vô redobrar as minhas forças Vê só estás magrinho Vê só estás magrinho Vô redobrar as minhas forças Tchau, tchau.